É, senhores mestres do outro mundo, do outro mundo e destes também, senhores mestres do outro mundo, do outro mundo e destes também, vamos saudar, senhores mestres na jurema, nas horas de Deus, amém. Vamos saudar, senhores mestres na jurema, nas horas de Deus, amém. Senhores mestres do outro mundo, do outro mundo e destes também, senhores mestres do outro mundo, do outro mundo e destes também, vamos saudar, senhores mestres na jurema, nas horas de Deus, amém. Vamos saudar, senhoras mestres na jurema, nas horas de Deus, amém. Oh jurema encantada, que nasceu do frio chão, dá-me forças e ciência, como deste a Salomão. Salomão bem que dizia, aos seus filhos juremeiros, Salomão bem que dizia, Aos seus filhos juremeiros, para entrar numa jurema, para entrar numa jurema, peça licença primeiro, para entrar numa ciência, peça licença primeiro, Salomão bem que dizia, aos seus filhos juremeiros, Salomão bem que dizia, aos seus filhos juremados, Para entrar numa jurema, tem que estar bem preparado, Salve a jurema sagrada, do anjico ao vajucá, jurema com axé, Que vem do pará, chapéu amarelo, que vem do pará, Dá-me licença, senhores mestres, na jurema, Salve a jurema sagrada, do anjico ao vajucá, Jurema, é um pau encantador, é um pau de ciência, E todos querem saber, jurema, é um pau encantador, É um pau de ciência, que todos querem saber, Mas se você quer jurema, jurema, eu dou jurema a você, Mas se você quer jurema, jurema, eu dou jurema a você, Aldeia, 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 senhores mestres, aguiar, Aldeia, 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 senhores mestres, aguiar, Arreia, 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 ar O meu relógio é o meu pensamento, a minha luz é Deus. O meu relógio é o meu pensamento, seu Zé Felintra. Quem te ensinou a trabalhar na Jurema, foi Deus nosso Senhor. Maria Luz e Ária, quem lhe ensinou a trabalhar na Jurema, foi Deus nosso Senhor. Bate a asa e canta o galo, dizendo Cristo nasceu. Glória lá no céu se deu, glória lá no céu se deu. Lá nas portas da Jurema, abre a mesa e dá licença a Santa Teresa, para os mestres passar. Ó minha Santa Teresa, pelo amor ao meu Jesus, abre a mesa e dá licença a Santa Teresa. Pelo irmão João da Cruz, por Deus eu te chamo, por Deus eu mandei chamar. Senhores mestres na Jurema, rei menino, para vir trabalhar, por Deus eu te chamo. O meu Deus, mandei chamar, senhoras mestres na Jurema, rei menino, para vir trabalhar, salve a Jurema Sagrada. Jurema, do Angico, do Angico ao Vajucá, Jurema com Axé. Jurema, minha Jurema, Jesus mandou-lhe se amar. Jurema, minha Jurema, Jesus mandou-lhe se amar. Abre a porta e a ciência, para o mestre passar, para o mestre passar, salve a Jurema Sagrada. Do Angico, do Angico ao Vajucá, Jurema com Axé. No mundo eu avistei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. É a muralha das três donzelas, que vive no fundo do mar. Jurema, do Angico ao Vajucá, Jurema. Oh, meu cruzeiro de luz, da luz suprema, ilumina os seus filhos, na ciência da Jurema. Oh, meu cruzeiro de luz, da luz suprema, ilumina os seus filhos, na ciência da Jurema. Meu mestre corralinha, do Angico ao Vajucá, se eu chamar ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Se você não tinha forças, pra que mandou me chamar? Senhores mestres da Jurema, só trabalha com o rei de Urubá. Eu estava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Estava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Botei meu ouvido no chão, ouvi uma voz me chamar. Vem, mestre, venha, mestre, venha pisando no chão, venha pisando no chão. Estava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Estava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Botei meu ouvido no chão, ouvi uma voz me chamar. Botei meu ouvido no chão, ouvi uma voz me chamar. Vem, mestre, venha pisando no chão, venha pisando no chão. Estava sentado na mesa da Jurema. Estava sentado balançando meu maracá. Foi nessa hora que abalei Jurema Preta. Mestre de cidade, dê um tombe, venha cá. Estava sentado na mesa da Jurema. Estava sentado balançando meu maracá. E foi nessa hora que abalei Jurema Preta. Mestre de cidade, dê um tombe, venha cá. É Jupere Negué, é Jupere Neguá. Arreia, senhores mestres, e vamos trabalhar. Malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando. Oh, malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando. Eu quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa. Eu quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa. Malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando. Oh, malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando. Eu só peço a malunguinho, e os contrários vai retirando. Eu só peço a malunguinho, e os contrários vai retirando. Oh, malunguinho, malunguinho, eu estou lhe chamando. Senhores mestres, para eles me ajudarem. Tô, tô na jurema. Tô, tô no jurema. Tô, tô na jurema. Tô, tô no jurema. Eu vou chamar senhoras mestras, para elas me ajudarem. Tô, tô na jurema. Tô, tô no jurema. Tô, tô na jurema. Tô, tô no jurema. Oh, em Burana Vacherosa, do Ande Calvazio cá. Tô, tô na jurema. Tô, tô no jurema. Eu vou chamar todos os caboclos, para eles me ajudarem. Tô, tô na jurema. Tô, tô no jurema. No pé da jurema preta, tem dois canários cantando. No pé da jurema preta, tem dois canários cantando. Um canta e outro responde. Meu mestre, eu estou lhe chamando. Meu mestre, eu estou lhe chamando. No pé da jurema preta, tem dois canários cantando. Um canta e outro responde. Meu mestre, eu estou lhe chamando. Venha, mestre, venha pisando no chão. Venha pisando no chão. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Eu vou chamar, eu vou chamar seu Zé Filintra. Pra com ele trabalhar. Eu vou chamar seu Zé Filintra. Pra com ele trabalhar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Eu vou chamar mestre Arueira. Pra com ele trabalhar. Pra com ele trabalhar. Eu vou chamar mestre Arueira. Pra com ele trabalhar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Eu vou chamar mestre Arueira. Eu vou chamar mestre Arueira. Mestre Sibamba. Pra com ele trabalhar. Eu vou chamar mestre Sibamba. Mestre Sibamba. Todos sete agora vou chamar. Na jurema tem sete mestres. Mestre Sibamba. Todos sete agora vou chamar. Eu vou chamar. Seu Zé Bebinho. Pra com ele trabalhar. Eu vou chamar. Seu Zé Bebinho. Pra com ele trabalhar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Eu vou chamar o seu Raimundo. Pra com ele trabalhar. Eu vou chamar o seu Raimundo. Pra com ele trabalhar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Todos sete agora vou chamar. Na jurema tem sete mestres. Todos sete agora vou chamar. Eu vou chamar. Seu Viramundo. Pra com ele trabalhar. Pra com ele trabalhar. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Seu Viramundo. Pra com ele trabalhar. Na jurema tem sete mestres. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Ah. Obrigado.